Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um bolo delicioso de cuscuz É a minha primeira vez que eu vou fazer esse bolo e com certeza ele vai dar certo Então bora para o vídeo Então meus amores, vamos começar assim Flocão, eu vou usar uma xícara A minha xícara tem 240 ml Então eu vou usar uma xícara de flocão Vou colocar na minha bacia Vou reservar ela junto com uma xícara de leite integral Tá bom meus amores? A mesma quantidade do flocão é a mesma quantidade do leite E vou reservar, vou deixar ele ficar hidratado por 20 minutos Meus amores, me perdoem esse barulho ensurdecedor que está aqui de música Espero que não dê direitos autorais Mas os meus vizinhos aqui parece que não tem noção Eles ouvem música e todo mundo é obrigado a ouvir junto Enfim, espero que não dê nada Mas eu não posso ficar sem cumprir de trazer as receitinhas para vocês Bom, aqui no liquidificador Eu vou colocar três ovos Vou colocar uma xícara de açúcar É aquela mesma xícara de 240 ml Meia xícara de óleo E meia xícara de queijo ralado O famoso parmesão Vou acrescentar também, tudo junto aqui nesse liquidificador Aquele cuscuz que eu deixei hidratando no leite E vamos bater tudo em mais ou menos uns dois minutos Mas tem que bater bem batidinho, tá bom? Então, não coloque só no pulsar ou no primeiro passo, né? Coloque aí no número dois E pra quem não me conhece, meu nome é Isa Já deixa o seu joinha, comenta, compartilha E pra quem já conhece, um beijo e obrigada Por compartilhar todos os vídeos E comentar, a gente conversar bastante nos comentários, tá bom? E já falando que agora a gente tem o botão valeu demais Pra vocês fazerem a doações que vocês quiserem Dois, três reais, quatro reais, cinco reais Quanto vocês quiserem, tá bom? E tem o seja membro também Pra vocês ficarem exclusivos Uma assinatura por mês Pra vocês terem exclusividade nos vídeos, nas lives Nos comentários, ficar destacado, tá bom? Só é clicar aí no botão E aqui, ó, na forma Eu vou untar a forma apenas com óleo Mas você pode untar com manteiga Com qualquer coisa Você só não vai colocar A farinha de trigo, o fubá, sabe? Tem gente que coloca fubá, farinha de trigo Tem gente que coloca um monte de coisa Só que dessa vez, não Vai ser apenas o óleo, tá bom? E agora a gente vai colocar a nossa mistura Dentro e levar pro forno A 180 graus Por 45 minutos, tá bom? Então, bora lá levar pro fogo E aqui eu vou colocar no forninho Mas se vocês quiserem, pode colocar no forno normal 45 minutos depois Olha que maravilha de bolo De cuscuz Gente, a primeira vez que eu faço esse bolo E geralmente eu não consigo virar É um trabalho pra virar Ele quebra, ele fica grudado Eu já comecei amando Porque, por enquanto, deu tudo certo Ele é simples demais É fácil demais Agora a gente vai experimentar Pra ver o sabor Porque eu gosto de comer cuscuz com leite de manhã Cuscuz com carne Cuscuz com manteiga Assim, coisinha de infância, né? Que minha mãe fazia Mas o bolo eu nunca tinha experimentado Até esse flocão eu tinha Mas pra fazer cuscuz E ao ver essa receita Eu falei, não, vou fazer esse bolo E olha como ele fica fofo demais Gente, olha, muito fofo Vou experimentar E vamos ver se vale a pena Pra tomar aquele café da tarde Ou de manhã Vale a pena Ele é fofo Ele fica saboroso Ele fica macio Não fica aquela Sabe, aquele bolo seco Ele fica bem maciozinho Fofinho mesmo E ele ainda nem tá frio Eu imagino quando ele tiver frio, gente Vale muito a pena Fazer esse bolo Pra tomar um café da manhã Um café Até a tarde Com a família Chegou uma visita Não tem receita melhor Tá bom, meus amores? Então fica com essa delícia Façam Vale muito a pena Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Ah, meus amores Ah, meus amores E não deixa de se inscrever Já se inscreve no começo do vídeo Porque se vocês assistirem o vídeo E não gostar No final Aí sim Vocês dão o dislike Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau